O que você faz? Fundo. Vai acelerar assim, hein? Acelera pouquinho, mãe. É na embreagem. Pouquinho? É na embreagem. Quer enfiar a nossa paparroca? Tem que ir tirando embreagem para a mamãe. Sim, mas até andar. Mas até andar tem que ir. Opa. Vai tirando aqui. Pouco! Acelera aí! Oxa, mãe! A mãe é bem doida. Precisa aumentar a marcha. Mas é que a mãe está indo bem? Vai devagar, mãe. Por aí, ó. Devagar, por aí. Uau! Me dirigindo. Vai devagarzinho. Agora vai tirando o pé do acelerador. Pisa na embreagem. Pisa na embreagem, mulher. Vai para a direita. Pisa no freio. Já chegamos aí. E aí? Pisa no freio. I a minha mulher já está indo. O pé vai para serem. Pisa no freio. Pisa no freio. Pisa no freio. Pisa no freio. Obrigado.